Sejam todos bem-vindos, vamos juntos festejar, Nossa Senhora da Penha, vem conosco se alegrar. Paz e bem, seja bem-vindo ao Convento da Penha, Santuário do Perdão e da Graça. Os números da comunicação do Convento impressionam. Somos mais de 60 mil seguidores no Instagram. No Facebook, estamos quase lá. No aplicativo do Convento, mais de 8 mil usuários. E no nosso site, mais de 70 mil acessos por mês. Você já segue as nossas redes sociais? Ainda não? Fique ligado! Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora da Penha, estende a Sua mão, alegre o coração. Aquele que lhe pede, por todos que intercede, é aquele que acredita, a chama orar bendita. E em mais uma semana, registramos a visita de devotos, romeiros e turistas aqui no Convento da Penha. Tá no ar? Tô na Penha, tô feliz! A chama orar bendita Meu nome é Douglas, eu sou de governador Valadares. Tô de férias e tô feliz. Eu sou o Maik Borges e moro em Vitória. Eu sou Edilza e moro em Patinga, Minas Gerais. Meu nome é Ruth, eu sou de Nova Era, Minas Gerais. Tô de férias na Penha e tô feliz. Moderlei, Poço das Antas, Rio Grande do Sul. Artemio Glenn, Poço das Antas, Rio Grande do Sul. Adelaide Plete, Teotônia, Rio Grande do Sul. Lucila, Poço das Antas, Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari. Ari, Árcego, Carlos Barbosa. É, Rio Grande do Sul. Tô na Penha, tô feliz! Somos de governo Valadares, Minas Gerais. Meu nome é Valquíria. Meu nome é Letícia, de Valadares também, sou fúria dela. Vimos conhecer aqui, primeira vez. Tô de férias na Penha e tô feliz. É Leandro, Rio de Janeiro. Eu sou Kátia, do Rio de Janeiro. Beatriz, Rio de Janeiro. Gabriela, Rio de Janeiro. Tô de férias na Penha e tô feliz! Kisla, eu venho de Minas Gerais, do governador Valadares. Tô de férias na Penha, tô feliz! Meu nome é Rosângela, eu sou católica, apostólica, romana, sou de volta redonda, sou teóloga também. E tô aqui no convento e tô amando tudo. Eu sou Lúcia, sou de volta redonda também, católica, apostólica, romana. Segunda vez aqui no convento, lugar de muita paz. Tô de férias na Penha e estou muito feliz! Eu sou a Cristiana, sou do bairro Santo Antônio, aqui em Vitória. Meu nome é Andressa, eu sou de Parque Residencial Tubarão. Meu nome é Gabriel, eu sou da Parágua em Santo Antônio. Tô de férias na Penha e tô feliz! Sou o Diego, sou seminarista de um instituto em São Paulo, moro lá. Estou de férias e vim aqui na Penha conhecer esse lugar lindo, estou muito feliz. É um lugar de muita fé, onde eu mesmo também pude fazer as minhas orações. Estou na Penha e estou muito feliz por ter conhecido o Espírito Santo. Esse lugar de muita fé para as pessoas. Olá, sou Leonardo de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul e estou de folga passeando aqui em Vitória e no convento da Penha. Muito bacana! Meu nome é Luana, eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Tô adorando, achando muito lindo aqui. Bom dia, meu nome é Elisandra, sou do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo e vim com os meus amigos para que eles conhecessem Vitória. Obrigada! Estou de férias na Penha e estou feliz! Arthur, sou de Baixo Guandu. Meu nome é Adriana, sou de Cariacica. Meu nome é Miguel e eu sou de Cariacica. Meu nome é Arthur, sou de Cariacica. Estou de férias na Penha, estou feliz! Meu nome é Leaquim Alves Dia, sou de Vila Velha. Meu nome é Geisy L, moro em Batiba. Meu nome é Sofia Alves de Paula e moro em Batiba. Estou de férias na Penha e estou feliz! Estou de férias na Penha e estou feliz! Eu sou Nayara e sou do Rio de Janeiro. Eu sou Eliana, sou daqui mesmo, do Espírito Santo. Estou de férias na Penha e estou feliz! Sou Graça, de São Paulo, estou na Penha e estou feliz! Sou Aldérico, de São Paulo, estou na Penha e estou feliz! Manézinho da Moca, estou na Penha e estou feliz! Tereza, de Natal, estou na Penha e estou feliz! Zé Maria, de São Paulo, estou na Penha e estou feliz! Ângela, sou de São Paulo, estou na penha e estou feliz Daniel, sou de Bocanha, estou na penha e estou feliz Roberto, Vitória da Conquista, estou na penha e estou feliz Estou de fé, estou na penha e estou feliz Meu nome é Ananda, eu sou de Brasília Elizabeth, Brasília Meu nome é Milene, moro aqui há 12 anos, mas também sou de Brasília Sandra, de Brasília Estou de fé, estou na penha e estou feliz Meu nome é Karina, eu sou de Vitória Meu nome é Maria Bruna, eu sou de Vitória Meu nome é Karen, sou do Rio de Janeiro Estou de fé, estou na penha e estou feliz Maria, nossa mãe, nossa senhora da penha Estende a sua mão, alegre ao coração Aquele que lhe pede Por todos intercede E aquele que acredita A chamará bendita Aquele que lhe pede Por todos intercede E aquele que acredita A chamará bendita Vem Santa Mãe bondosa Nos serve o melhor vinho Que é fruto do carinho